Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Banda 007 Eu lembro de todas as noites Quem me abraçava e falava de amor Fico horas pensando Com esse sentimento acabou Não sei se era mentira Ou se era amor Mas sinto sua falta Te quero Como nunca quis outro alguém E quero viver esse louco amor Ainda te amo E penso em ficar com você As horas passam Vem a solidão Preciso te ter aqui Como posso pensar em te esquecer Se eu quero te ver E o meu coração sobe sem te querer Porque eu amo você Como posso pensar em te esquecer Se eu quero te ver E o meu coração sobe sem te querer Porque eu amo você Eu lembro de todas as noites Que me abraçava e falava de amor Fico horas pensando Com esse sentimento acabou Não sei se era mentira Ou se era amor Mas sinto sua falta Como posso pensar em te esquecer Como posso pensar em te esquecer Se eu quero te ver E o meu coração sobe sem te querer Porque eu amo você Como posso pensar em te esquecer Se eu quero te ver Se eu quero te ver Se eu quero te ver E o meu coração sobe sem te querer Porque eu amo você Porque eu amo você Porque eu amo você Porque eu amo você Cinco da manhã Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo O litro de Drea Já foi o terceiro Tá tudo rodando Tô pra lá de bebo Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Eu chorei 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 Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Eu chorei 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 Saudade da minha morena Eu chorei 5 da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de beiro Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música no meio Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música no meio Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar o primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começa a tocar Ou vai pegar o celular Se tu for beber não digitar Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber não digitar Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar o primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começa a tocar Ou vai pegar o celular Se tu for beber não digitar Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber não digitar Tu sabe que saudade não combina com bebida Minha vida e o meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível de esquecer O meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta diz um beijo de batom Estou pensando em escrever Volta que eu te amo em luz E de neon Hoje eu encontrei um carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam Um pedaço de papel São retratos, videotapes e postais É uma confissão na capa de um CD Essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudade de você Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Mais um das no lado Seu desprezo tem memória curta Quer por nome a conta culpa De hoje você chorar Fazendo chantagem emocional Me ver com outro te fez mal Mas cê não tem o que cobrar Quando a nossa história tava morrendo afogada Você nadou nas minhas lágrimas Mas olha as voltas que a saudade dá Foi bom demais nesse rolê te encontrar Você mereceu Vê outra boca beijando eu A cara que você fez E os copos que cê bebeu mereceu Vê o meu corpo agarrando o outro Mordendo gelo de raiva Chorando em cima do combo Mereceu Vê outra boca beijando eu A cara que você fez E os copos que cê bebeu mereceu Vê o meu corpo agarrando o outro Mordendo gelo de raiva Chorando em cima do combo Mereceu Quando a nossa história tava morrendo afogada Se nadou nas minhas lágrimas Mas olha as voltas que a saudade dá Foi bom demais nesse rolete encontrar Você mereceu Ver outra boca beijando eu A cara que você fez E os copos que você bebeu mereceu Ver o meu corpo agarrando outro Mordendo gelo de raiva Chorando em cima do combo mereceu Ver outra boca beijando eu A cara que você fez E os copos que você bebeu mereceu Ver o meu corpo agarrando outro Mordendo gelo de raiva Chorando em cima do combo mereceu Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala a mão mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor E sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer pro perto Quer sentir ódio mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer pro perto Quer sentir ódio mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala a mão mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor E sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer pro perto Quer sentir ódio mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer pro perto Vestido preto deslumbrante Levemente colado Um decote provocante Tudo em cima de um saldo Um sorrisinho que não me convence O coração ligeirinho te desmente Eu tô no gole desse drink E cê tá bebendo Não me esqueceu Tá sorrindo e sofrendo Não me esqueceu Não me esqueceu Tá sorrindo e sofrendo Cê engana todo mundo Mas eu não Sou o lado obscuro Do teu coração Eu sou igual a cheiro de perfume caro Cê já tentou tirar mas tô impregnado Cê já tentou tirar Cê já tentou tirar mas tô impregnado Cê já tentou tirar mas tô impregnado Cê engana todo mundo mas eu não Sou o lado obscuro do teu coração Eu sou igual a cheiro de perfume caro Cê já tentou tirar mas tô impregnado Cê já tentou Mas é que eu tô impregnado Cê já tentou mas tô impregnado Um sorrisinho que não me convence O coração ligeirinho te desmente Eu tô no gole desse drink E cê tá bebendo Não me esqueceu Tá sorrindo e sofrendo Não me esqueceu Tá sorrindo e sofrendo Cê engana todo mundo mas eu não Sou o lado obscuro do teu coração Eu sou igual a cheiro de perfume caro Cê já tentou tirar mas tô impregnado Cê já tentou tirar mas tô impregnado Cê já tentou mas é que eu tô impregnado Cê já tentou Mas é que eu tô impregnado Eu sou igual a cheiro de colher Eu sou igual a cheiro de perfume caro Eu sou igual a cheiro de perfume caro Cê já tentou tirar mas tô impregnado Eu sou igual a cheiro de perfume caro Ficou um vazio A insistir dentro de mim Tudo tão errado eu sinto Minha eterna gratidão a todos vocês Muito obrigada Se existe amor Entre nós dois O que? O que é essa missão Oh bebê Não me deixe Aqui no chão O frio tá solitando Sabe o tanto de amor Não é bem assim Que se desfaz Merece uma chance Pensar muito mais Sonhos que sonhamos Espalhados pelo ar Vida de medidas E como aceitar Se existe amor Entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Frio da solitão Seus olhos, teu sorriso Era meu paraíso A luz do sol A luz do sol A luz do sol amando Ai bebê Agora se distante Não sou mais como antes Nem tenho forças pra viver Filha do amor Filha do amor Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Eu não sei Não posso ficar sem você Não sei mais Não sei e nem quero ficar Não me deixe aqui no chão Não sei mais Não sei e nem quero viver Não me deixe aqui no chão Banda 007 Eu fiquei com uma pessoa Quem já tinha outra pessoa Foi sempre a canção De traição Eu beijei um solteiro Com a ilusa no bolso Ninguém me contou E eu me errei Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano em pouco Cê vem me buscar Só não não tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor num quarto de BR Igual dois fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Banda 007 Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano em pouco Cê vem me buscar Só mando tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor num quarto de BR Igual dois fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Cê vem me buscar Só mando tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá É na hora que tá É sempre corrido Amor num quarto de BR Igual dois fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Espelho, espelho meu Me diz por que que eu estou chorando Por alguém que não vale nada Que eu amava e estava me enganando Ela não valorizou Nosso relacionamento Me iludiu, me feriu Só mentiu todo esse tempo Ela não me amou Nunca teve sentimento Quem amar não trai com ela Eu perdi meu tempo Ela não me amou Nunca teve sentimento Quem amar não trai Terminar foi livramento Vem, Juliana Marcos Espelho, espelho meu Me diz por que que eu estou chorando Por alguém que não vale nada Que eu amava e estava me enganando Ela não valorizou Nosso relacionamento Nosso relacionamento Me iludiu, me feriu Só mentiu todo esse tempo Ela não me amou Nunca teve sentimento Quem amar não trai Com ela eu perdi meu tempo Ela não me amou Nunca teve sentimento Quem amar não trai Terminar foi livramento Ela não me amou Nunca teve sentimento Quem amar não trai Quem amar não trai Com ela eu perdi meu tempo Ela não me amou Nunca teve sentimento Em breve Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabalés também Despeite o Pai da Seresta Uma semana sem você Sete dias bebendo Descobri o que é sofrer Tá comendo Tá comendo Tá comendo Tá comendo Uma dose pra solidão Duas doses pra saudade E o que ela fez Foi maldade Eu não queria estar aqui Mas não tem pra onde ir Toca só mais uma hora Toca só mais uma hora pra mim E o ceresteiro toque Eu aqui agora bebendo sozinho E o ceresteiro toque Eu chorando agora ao som do tecladinho E o ceresteiro toque Eu aqui agora bebendo sozinho E o ceresteiro toque Eu chorando agora ao som do tecladinho C.S. Divulgações C.S. Divulgações A concorrência treme Uma dose pra solidão Duas doses pra saudade O que ela fez foi maldade Eu não queria estar aqui Mas não tem pra onde ir Toca só mais uma hora pra mim E o ceresteiro toque Eu aqui agora bebendo sozinho E o ceresteiro toque Eu chorando agora ao som do tecladinho E o ceresteiro toque Eu aqui agora bebendo sozinho E o ceresteiro toque Eu chorando agora ao som do tecladinho E o ceresteiro toque Eu aqui agora bebendo sozinho Banda 007 Sabe por que? Foi tão inútil ter Ficado com você Ok, tá no fim Decisão indiscutível Decisão indiscutível Mas é você quem quer assim Mas fica aqui comigo essa noite Eu sinto que você não está segura Talvez porque eu me vejo assim Sozinho Eu conheço esse sorriso Um meio sem juízo Uma vez esse sorriso Me abri o paraíso Ouvi dizer Pra cada homem Tem outra igual você Eu sei que sim E você também sabe E você também sabe Que vai ter outro igual a mim Mas olha nos meus olhos Quando eu digo Será que a gente pode ser amigo? Eu amo Mas como conviver sem ter engano Porque um amigo eu perdoo Mas você eu amo Pode até não parecer normal Mas é um instinto natural Porque apesar de tudo que você me faz Eu não te esqueço e sem querer Te quero mais Muitas vezes eu pareço ser tão duro Pra que as pessoas pensem que eu estou seguro Você não diz nem mesmo se eu estou errado E não enxerga que eu estou apaixonado E agindo assim você me deixa sem saída E vai embora Com a minha história em sua vida Se você vai Não inventa desculpa Se veste agora e sai E quanto a mim Nem precisa se preocupar O amor é mesmo assim Quem sabe um dia eu faça uma canção Tentando ocultar essa emoção E até sem pensar muito Nas palavras Vou falar desse sorriso Meio sem juízo Uma vez esse sorriso Me abri o paraíso Porque apesar de tudo que você me faz Eu não te esqueço e sem querer Te quero mais Muitas vezes eu pareço ser tão duro Para que as pessoas pensem que eu estou seguro Você não diz nem mesmo se eu estou errado E não enxerga que eu estou apaixonado E não enxerga que eu estou apaixonado E agindo assim você me deixa Cedo ou tarde isso E ela acontecer No mesmo rolê Eu, minha ex e você Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Me beija na boca Que ainda tem muita festa Qualquer hora no banheiro Vamos se tombar Aí vai ser a hora certa Pra te apresentar Oiê, uh Esse aqui é o meu acerto Oiê, uh Agora eu acertei em cheio Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Banda 007 Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Me beija na boca Que ainda tem muita festa Qualquer hora no banheiro Vamos se tombar Aí vai ser a hora certa Pra te apresentar Oiê, uh Esse aqui é o meu acerto Oiê, uh Agora eu acertei em cheio Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Tem alguém que me ama direito Tchau, tchau.